Hoje é dia de ação especial do projeto Liquida Pajussara. Gente, são muitas promoções e quem está ao vivo com a gente, adivinha, madrugou. Bruno Ventura, fala Bruno, boa sexta-feira, bom dia, bem-vindo. Você não madrugou à toa, quando você madruga é porque o negócio promete, né? Fala, Brunão, bom dia. Coisa linda, Douglas, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo do Balanço Geral Lagoas. Pois é, quando eu madrugo, quando eu tenho ver Pajussara, diz, olha, é pra madrugar, menino, é babado, porque vem coisa boa. E é claro que a gente tá aqui no Liquida Pajussara, é mais de 12 horas de ofertas, só pra você, é o dia todinho. E aqui é assim, meu amor, até a concorrência, vem olhar, olha pra aí, ó, tá um tombo, menina, a galera já tá aqui. Eita, olha ali, eita, vem, minha filha, olha ali, dançando na cara da riqueza. Olha, vai ter promoção, viu, vai ter promoção na cara da riqueza. Tudo bom, minha filha? Tudo bom, meu amor? Ei, gosto de promoção. Eu quero tirar uma foto com você. Vai tirar, tá, 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 daqui a pouco eu tira, fica aí. Oi, daqui a pouco eu vou tirar a foto, porque, meu amor, olha as ofertas, tudo em promoção e animação daqui, ó pra isso, Douglas. Douglas, eu quero pendurar no pé de coco. Vai, minha filha, acorde. Nananana, pra saber se o papo, olha que mulher bonita, é um tombo, venha, olha, é muita oferta. Olha o Zé Bigodudo veio de manhã, olha, eu quero, eita, pra saber se o coco é oco, pra saber se o coco é oco. Douglas, é babado, viu? Olha, mais de 12 horas de oferta, só pra você, na cara da riqueza. Vocês, ó, vamos aqui, vamos aqui, ei, 12 horas de oferta. Meu, hoje é loucura, é 12 horas direto de oferta pra vocês. Porra, vem pra aqui, que o negócio tá bom, o negócio vai ficar melhor. Ó, é 12 horas de oferta, vamos vender com nenhuma loucura. Com certeza, bastante promoção e montagem grátis. Ei, menina, que moça bonita, é um tombo. Olhe, 12 horas de oferta, vai ter muita coisa boa, me diz aí uma oferta, que ninguém vai resistir. Vamos a partir de 899, sem juros. Ei, tararara, 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 tararara. Olhe, vem pra cá, olha a Eva, Eva, muita promoção, hoje vai vender, que é uma loucura. Muita promoção, preço lá embaixo, vem pra Guido. Ei, tararara, tararara. Vai Douglas, agora deixa eu lhe dizer, muita oferta, o povo já tá chegando. Eu vou ficar aqui até, ó, a manhã inteira, a tarde é a Maísa, porque eu vou ter que apresentar o programa. Mas aí tem muita oferta, me dizem, eu acho a oferta pro povo ficar louco. Bruno, muitas ofertas, toda loja em 10 vezes sem juros. Tem cama box na promoção, tem quarto e foguinho na promoção, tem mesa na promoção, tem cozinha na promoção. Então corre, porque a gente tá apenas começando a festa. Ei, tararara, tararara. Douglas, eu vou ficando por aqui, porque aqui tá um tombo. Ó, a banda tá aqui. Olha a banda, olha a banda. Um tombo essa banda. São os paquitos da Xuxa. Douglas, eu volto já já com você. Porque meu filho é o Liquida, a Pajussara, do jeito que a gente gosta. É com você, Douglas. Eita, esse Bruno, meu amigo, com esse pica, essa hora da manhã, só o Bruno e toda essa galera da Guido. Valeu, Bruno, e daqui a pouco ele volta ao vivo, claro, com mais detalhes dessa promoção tão especial. O Balanço Geral Alagoas vai voltar ao vivo com o Bruno Ventura, com as promoções do Liquida Pajussara. Bruno Ventura, a festa continua, né? E onde você chega, a festa garantida. A gente quer saber de promoção, Bruno, manda ver. Coisa linda, é isso mesmo, Douglas. Você viu que o negócio aqui tá pegando fogo. Tô aqui com o Guidão. Ele já baixou, sim, as ofertas. As brunetes estão aqui do lado. E, meu amor, já que você falou de oferta, vamos, minha gente, andando, porque é um tombo. Hoje, nós iremos passar o dia inteiro aqui no Liquida Pajussara. Olha, dia de ofertas. A gente tá adorando. Vou ficar a manhã inteira aqui com vocês. À tarde, a Maisinha vai estar aqui. Olha, vai ter muita coisa boa. Só ofertas pra vocês. E aqui tem de tudo, viu, meu amor? E você pode vir, pode já tomar um café. Faz aqui nessa menina chique aqui. Pode vir tomar uma água de coco, um cafezinho, né? É, vem tomar um cafezinho conosco aqui na Guido. Minha cara da riqueza e conferir as ofertas, né, amiga? Com certeza, tá recheado de ofertas. Essas meninas são um tombo, viu? Já levaram um monte de coisa pra casa. Zé Bigodudo tá ali já comendo. Eu vou mostrar as ofertas enquanto a gente pode comer também aqui na Guido Café, né? Com certeza, que delicioso. Olha que sabor. Olha, tudo melhor do bigode porque tá bom demais. Delicioso. E Zé Bigodudo, é brincadeira. Nessa sexta-feira, já não vou ficar... ...só, né, que eu só... ...como está a sua cozinha, porque eu vou resolver a sua vida. Se a sua cozinha está daquele jeito que a sua esposa já me falou, Bruno Douglas tem que me dar uma nova cozinha, pois sua vida vai ser resolvida agora. Olha a cozinha, Guido, que está em promoção. Olha que babado. Junto com essa mesa, a cara da riqueza. Gente, é realmente um tombo, viu? Agora, quem está aqui comigo, essa moça maravilhosa. Olha como é linda, né? Minéa Clara, é. Clara, me fala, essa cozinha aqui maravilhosa. Primeiro, vamos falar dessa mesa. Era 3 mil reais, 3199. E agora vai ficar quanto? Vai ficar por apenas 10 parcelinhas de 199,80. Mesa 100% MDF. Menino, o geninho tá doido, pelo amor de Deus. Então, a mesa, cascadeira, tudo junto é como é? Exatamente, o conjunto por apenas 10 parcelinhas de 199,80. Meu amor, 10 parcelas de 199,80. Você leva essa mesa na cara da riqueza. Um tombo do Liquida Pajussara. Agora, vamos ali na cozinha. Vamos aqui na cozinha, porque olha essa cozinha. Menina, um tombo essa cozinha na casa do Douglas Lopes, né? Com certeza. Vai ficar a cara da riqueza. Essa cozinha aqui, olha isso, vamos abrir. Gente, olha, é internacional. O que é isso? Como é que faz? Abre sozinha, né? Ó, esse daqui é um bastão de gás que tem disponível aqui do lado. E essa cozinha também é 100% MDF e promocional, hein? Tá quanto o valor dela? Ó, o valor são individuais. O nosso paneleiro, por apenas 1.599. Promocional também 10 vezes em juros. E a Clara, é brincadeira. Você tá esperando o quê? Venha conferir o Liquida Pajussara. É um dia inteiro aqui, qualquer guido. Mas vem aqui na guido central, nós estamos aqui na principal, na cara da riqueza. Não é não, Zé Bigoduto? Daqui a pouco a gente vai ter mais ofertas, né? Exatamente. É seleção de ofertas. Você viu 13 ofertas que a gente fez. É quase preço de custo, entendeu? Quase preço de custo é porque a gente tem que chamar o Liquida. E Liquida só com preço lá embaixo, entendeu? É preço, é doar. Eu digo, Geneno, você tá doando. Adoro. Douglas, daqui a pouco eu volto com você. Vou ficar aqui com a Clara. Daqui a pouco eu vou mostrar mais três ofertas pra você, viu? Deixa eu chamar o Bruno Ventura. Vem comigo aqui, ó. Ao vivo, novamente, com as promoções do Liquida Pajussara. Ventura, se tem folia, é lá que ele tá. Fala, Brunão. Douglas, meu amor, olha, eu tenho orgulho de você porque eu sou seu fã, meu filho. Porque você acorda igual a Ana Maria Braga. Cinco horas da manhã. Mas hoje eu acordei especialmente pra Liquida Pajussara, meu amor. As Brunete estão aqui. O Guindão. E eu vou apresentar pra você mais três grandes ofertas. Vamos andar. Porque, meu filho, até a Xuxa já veio pra cá, viu? Olha isso aqui, gente. Olha pro seu escritório. Está um tombo. Douglas, eu já fico imaginando. A sua sala aí. Porque, minha gente, o Douglas tem uma sala aí na TV Pajussara, que é um tombo. O escritório do Douglas é a cara da riqueza. Eu acho que eu vou comprar pra presentear ele. Porque a vista, 579, gente. Ou 10 vezes de 57,90. Olha, pra estudar. Fica imaginando eu já estudando as minhas fofocas da cara da riqueza. Um tombo. Aqui a gaveta abre, meu filho. Olha só. Dá pra guardar muita coisa aqui, até dinheiro. E aqui, olha isso, gente. Um tombo. Eu vou lhe contar, viu? Vai ser a cara da riqueza. Aqui vai ser tudo organizado do Douglas. As pautas, as coisas todas. Adorei. Vamos andando. E eu tô ouvindo a música da Xuxa. Já começa a me movimentar. Alguma coisa vai baixando em mim. Daqui a pouco baixa. Gente, olha isso aqui. É um tombo. Esse painel. Que preço espetacular. Amigo, me diga assim. Que preço espetacular. Agora, qual é o preço, hein? Olha o preço, Bruno. É uma surpresa, né? Então você que está em casa, corre agora mesmo. Porque, ó, esse lindo homem aqui, ó. Ripado pra deixar as modernas na sua sala. E o preço, Bruno? Mentira. Peraí. Antigamente, era quanto? R$ 2,939. E agora, Bruno? R$ 1.799 em 10 parcelas sem juros. Um lindo homem pra deixar a sua casa. De 1,84m. 2,50 de altura. Ripado. Moderno. Laqueado. Gavetas com corrediça telescópica. Gente, é um show de homem. E você não pode ficar fora dessa oferta. Se acalme. Olha, 10 vezes de R$ 179. R$ 1.799 a vista. Minha gente, tá um tombo. Tá um tombo, né? Minhas Paquita, vem pra cá. Peraí, você acalma. Deixa tu vai. Eita, minha Nossa Senhora. Vai destruindo, não, meu filho? Que a gente tem que vender, né? Pra ganhar o pão. Vem comigo, vem comigo. Olha, vai. Olha, as Paquita aposentada. Tiziana, Paquita aposentada. E aqui comigo tá ele, Geninho, maravilhoso. Geninho. Várias ofertas. Um dia inteiro. 12 horas de promoção. Vai ter live. A programação da TV, da Rádio Pajussara. Que coisa maravilhosa, né? É isso daí, Bruno. Agradecer mais uma vez a parceria com todos vocês. A TV Pajussara, o Leo, a você, a Maísa. Todos os espectadores alagoanos. Hoje é um dia de festa, Bruno. Dia de arrumar a casa. Chegando a Copa do Mundo, né? Receber os amigos, família. Brasil vai ser hexa. Vamos buscar esse título. Mas hoje na Guido, todas as lojas do Estado. Todos os produtos em promoção. Quem visitou a loja ontem, visitar hoje. Vai ver a diferença. Não perca a oportunidade. Hoje, liquida Pajussara Guido aqui. Vamos mostrar esse sofá aqui, Bruno. Pra eles, por favor. Ó, esse sofá tá um tombo. Olha, gente, a cara da riqueza. Douglas, esse sofá por apenas... Quanto genio esse sofá? Bruno, deixa eu te falar. Deixa eu mostrar primeiro o preço que ele era aqui, ó. 4.339. Só hoje aqui, 2.998. É um sofá de 2.35 de largura. Madeira maciça, pecinta elástica. Tá um tombo. Daqui a pouco eu volto com mais coisas aqui que a Guido, liquida Pajussara Douglas. Tá a cara da riqueza. Vamos continuar aqui. Olha aqui, olha. Eita, esse, Bruno. Ofertas especiais durante todo o dia. Valeu, Ventura. Muito obrigado.